É interessantíssimo ver como que esses falsos gurus, se é que existe um guru real, que essa palavra guru para mim é só mais um condicionamento para sustentar a dependência, ou melhor, a codependência, porque o guru também, se você tirar os discípulos dele, ele não sabe o que fazer com a vida dele, então ele precisa de discípulos para poder ter um sentido a existência dele, e o discípulo, se tirar o guru, ele fica desesperado. Mas é interessante de ver como funciona a metodologia deles, eles vão se organizando como tal, e precisam criar toda uma ambientação com uma atmosfera zen, uma atmosfera que cause um choque de diferenciação daquilo que você vive na sociedade. Então eles tiram aqui, por exemplo, aqui no ocidente, eles enchem de coisas, roupas, cores, emblemas, estátuas, imagens, tudo do oriente, que é para colapsar um pouco desse lado ocidental e você achar que está em uma ambientação diferente, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, tudo bonitinho, aí as pessoas vão, sentam todas do mesmo jeito, cruzam as perninhas, fazem carinhas de paisagem, todo mundo é love, só que, meu, chegou em casa, já começa a brigar com a família, já briga com o trânsito, é muito cômico tudo isso, né? O mais interessante ainda é que todos eles têm que ter atrás deles ou uma foto do Osho, ou uma foto do Ramana, ou uma foto do Papaji, ou sei lá de mais quem, eles precisam confirmar qual que é a linhagem que eles veem, qual que é o currículo espiritual deles, ou seja, o mesmo modelo da sociedade, que você tem que apresentar um currículo das escolas, dos professores que você passou, para você ter credibilidade, porque só você mesmo, sem o currículo, não dá credibilidade nenhuma para quem está olhando para você, e esses gurus é a mesma coisa, então tem que colocar toda essa papagaiada toda, que é para uma mente muito confusa, porque, meu, tem que estar muito confuso para não perceber o falso, né? Para não perceber toda aquela metodologia do blá-blá-blês advaitico, ramanico, oxista, que enreda, enreda, não liberta, tira você de uma linguagem comercial, materialista, e joga você num blá-blá-blês espiritualista, que também não liberta, só embota, só condiciona. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso.